Muitos youtubers têm perdido seus canais, muitos desses inclusive com vários anos de publicação, de uma forma que é tão básica, mas ao mesmo tempo tão cruel, que você fica assim até tipo de cara, como que é possível uma coisa dessas? Basicamente, principalmente agora com o YouTube sendo family friendly, com vários canais perdendo a monetização, tendo que pagar funcionários, pagar por internet, aluguel, enfim, em sua maioria são youtubers que moram nos Estados Unidos e outros países que falam a língua inglesa, mas nada impede que isso aconteça aqui no Brasil também e em vários outros países, porque a tática é basicamente a mesma. Você, que é o youtuber, recebe um e-mail de uma suposta empresa querendo anunciar no seu canal. Aí essa empresa vai falar, por exemplo, olha, eu tenho um aplicativo aqui para você divulgar, um aplicativo de celular, então você instala esse aplicativo no seu celular com Android, por exemplo, você testa ele por uns dias, aprende como que funciona, você grava um vídeo, mostra aí para o pessoal que acessa o seu canal, nós vamos te pagar um determinado valor, e é isso, a gente ganha divulgação do nosso produto, as pessoas vão baixar o nosso serviço, e você ganha dinheiro e todo mundo fica feliz. Até aí, tudo bem, é como se fosse, por exemplo, uma propaganda que você assiste na TV, com o Faustão, por exemplo, anunciando uma coisa, E aí, galera? Nossa, que merda. E olha só a sacanagem da coisa. Muitos desses youtubers estão em dificuldade financeira, eles precisam disso, porque senão eles não vão ter como pagar as contas. E aí, alguns caras se aproveitaram disso para enganar esses youtubers. Eles criavam um e-mail falso sobre uma empresa falsa, e aí, quando você clicar nesse link, não só pode ser que você vá para uma página que peça alguns dados seus, como por exemplo, ah, logue aqui com a sua conta do Google, coloque aqui os seus dados pessoais, mas também pode ser um link para você baixar um programa. Aí, quando você baixa e clica em instalar, talvez o seu programa antivírus nem sequer apite nada. Ou mesmo pode ser que apite e a pessoa mesma se instale, por desconhecimento. Aí a pessoa vai lá, na ingenuidade, instala aquilo, muitas vezes precisando daquele dinheiro com urgência, e o programa faz uma varredura no computador dessa pessoa. Então, por exemplo, se você está logado no YouTube, ele meio que vai fazer um clone dessa sua sessão, ele vai entrar na sua conta como se fosse você, vai se colocar como administrador no YouTube, porque tem essa opção, e vai expulsar você, que é o dono legítimo, ficando com a sua conta para ele. E aí esse cara vai usar o seu canal para enviar diversos vídeos ali, com vírus, com coisas ali de fraude e tal, para os seus inscritos, que não estão entendendo nada. E isso se esse cara não colocar o seu canal do YouTube para venda, e algum site aí que rouba canais e tal, e depois bota para vender. Se bem que, por que alguém ia comprar um canal no YouTube? Porque tirando essas fraudes aí, de enviar vídeos com links fraudulentos, mesmo que você tenha, sei lá, o canal do PewDiePie, o PewDiePie dá o canal dele para você. Quando você ver que tem um vídeo ali do PewDiePie, e não é o PewDiePie aparecendo, é o PewDiePie filho, é o PewDieneto, a pessoa não vai assistir. É simples. Então, fica essa dica aí para vocês. Se vocês têm canal no YouTube, por favor, tomem muito cuidado. Prestem atenção no e-mail da pessoa, se não é um e-mail profissional, se é um e-mail do Gmail mesmo, um e-mail bizarro lá, que qualquer pessoa pode criar em massa. Não clique em nenhum link que você não tenha absolutamente certeza do que está ali. E também, todo mundo aí, na verdade, mesmo quem não tem um canal, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, em WhatsApp, em Twitter, está cheio de malandro mandando mensagem ali. Tipo, clica nesse link aqui, você vai ganhar dinheiro. Olha que notícia bombástica! Pablo Vittar e Suzana Vieira fizeram uma coisa polêmica aí. Saca, só para gerar essa curiosidade com uma notícia muito bombástica, caramba, você pensa que o mundo está acabando, o que está acontecendo? Justamente para a pessoa clicar e pegar o vírus. E aí, muitos dos seus parentes, inclusive, eles vão perder a conta deles, vão passar a ser zumbis, que vão ali replicar essas mensagens com o vírus. Pessoas idosas, geralmente, são as maiores vítimas disso, porque elas são mais inocentes, elas não entendem que a internet é essa loucura. Então, cuidado! Qualquer link que pareça muito clickbait, muito suspeito, com uma coisa muito bombástica, até imagens aí de putaria, eles botam, tipo, clique nesse link aqui, olha só, aí você vai lá e clica e se ferra. Tem vídeos aí até de sites salientes, digamos assim, no qual é comum você ver ali, ó, clica nesse link aqui para você ver o final desse vídeo, aí você vai para lá e, é claro, você vai se ferrar, não faça isso. Não seja ingênuo, crie senhas boas, senhas diferentes para cada serviço. Não saia clicando em qualquer coisa, cuidado com propostas que são muito incríveis, muito maravilhosas, e querem te seduzir para poder te enganar. E um último recado para vocês, que é importante, façam backup sempre. Fotos de famílias, documentos, coisas importantes que você não quer perder, porque o seu computador também pode parar de funcionar a qualquer momento. Então, pegue aí algum serviço de hospedagem, que tem inclusive vários que são grátis, como o próprio Google Drive, da Google, que você já tem ali de graça, 15 gigabytes, basta você ter uma conta na Google, seja do Gmail, YouTube, enfim, você vai lá no Google Drive, joga os seus arquivos importantes para uma pasta, e você pelo menos tem uma segurança de que se amanhã o seu computador, sei lá, dá um problema, você perde tudo, agora você tem uma cópia dessas fotos, essas coisas que você não pode, você não quer perder, se você quer ter segurança de não perder os seus arquivos importantes, você tem que se preocupar um pouco mais e tomar esse cuidado. Eu já perdi muitas fotos, muitos arquivos aí, justamente por isso, claro, lá no comecinho, quando eu tive computador pela primeira vez, eu não sabia de nada disso, e por isso que eu dou esse aviso aí, para que vocês também não passem por essa situação. Um abraço para todos então, façam os seus backups, e não saiam clicando em todos os links. mesmo que seja da Sasha Gray, ou da Maria Ozawa, ou da Rebecca Linares.